Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Renato Cariani fala sobre liderança. Ele citou os atletas da Max Titânio, fez várias observações. No contrato dele fala quanto ele vai ganhar quando ele for Mr. Olimpia. Isso pode mudar? Pode. Os valores podem mudar? Pode. Mas imagina o cara pegar um contrato e falar, caramba meu, vou buscar o Mr. Olimpia. Porque quando eu for Mr. Olimpia eu vou lá, vou ganhar por mês. E muito mais. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. E o que você acredita, Cariani, você falou aí da delegação, né? Em relação a liderar no dia a dia a sua equipe. Como é que é o Cariani? Foi uma coisa muito interessante, Max. Foi o seguinte. Quando eu me tornei sócio da fábrica, a minha formação era só em química. Porque eu era o responsável técnico da empresa. Eu virei sócio de uma empresa que eu era funcionário. Olha que legal. Isso é bacana. Eu fui funcionário da empresa por oito anos até me tornar sócio dela. E o que eu fiz? Eu tive que me especializar. Porque a química, que é lógica, ela tem as coisas muito bem garantidas. Na matemática, um e um dão dois. Na química, hidrogênio mais oxigênio, forma água. Não vai formar outra coisa. Quando você está gerindo pessoas, essa lógica não funciona muito bem. Ah, eu tenho um processo, eu tenho um funcionário, eu coloco mais um funcionário, o processo dobra. Não necessariamente. Gerir pessoas, eu aprendi. Me especializei. Fui fazer administração de empresa. Depois me especializei em marketing. Fiz outros cursos relacionados à gestão de pessoas. Eu descobri que gerir pessoas, acima de tudo, é entender que por trás daquele funcionário, existe um ser humano dotado de problemas, dificuldades, alegrias, felicidades, dias bons, dias ruins. E que não é porque você está trocando o tempo dela por dinheiro, que você tem que exigir que ela não tenha problema, exigir que ela venha num estado de espírito maravilhoso. Então, eu, pelo menos do que eu sei, os meus funcionários gostam muito de mim, de trabalhar comigo. Por quê? Porque, acima de tudo, eu sou uma pessoa muito humana. De compreender que do outro lado existe alguém que pode não estar bem naquele dia, ou pode estar muito bem, ou pode estar passando por uma dificuldade. Eu sou extremamente exigente. Confesso que não é fácil trabalhar comigo, porque eu sou muito perfeccionista. Só que eu sou exigente comigo mesmo. Então, eu sou muito perfeccionista. Só que tem uma vantagem. Eu vou junto para a frente de batalha. Eu não fico no cavalo lá no fundo dando ordem. Eu vou lá para a frente de batalha, pego uma espada e vou atirar também. Dependendo da situação e do motivo, eu vou atirar. Tenho um perfil muito de liderança, então eu consigo liderar as pessoas por motivação. Na verdade, liderança você constrói, você não ganha. Chefe, você ganha cargo. Liderança você constrói e constrói a partir de confiança de exemplo. Então, eu tenho um time de atletas, que hoje é o time de atletas mais campeão do Brasil no esporte do fisiculturismo. No meu time de atletas, eu tenho o Ramon, que hoje é o maior atleta de fisiculturismo da atualidade. Eu tenho o Rafael Brandão, que é o maior atleta da categoria Open do Brasil. Eu tenho o Kaique de Oliveira, que é um dos maiores atletas da categoria Men's Physique no mundo. Eu tenho o Eduardo Correia, que foi o maior atleta da história do fisiculturismo brasileiro. Eu tenho o Gabriel Zancanelli, que é um dos atletas mais jovens do fisiculturismo. Eu tenho um cartel de atletas muito poderosos, homens e mulheres. E eu sou líder desse time de atletas. E como é que eu conquistei essa liderança? Primeiro, eu também sou atleta. Então, eles sabem que eles estão sendo liderados por um deles. Segundo, eu equilibro entre aquilo que eles precisam e aquilo que a empresa precisa. Não é só um, não é só outro. E faça uma construção de raciocínio com eles. Fala, poxa, Pacho, é muito bom o que você está pedindo, mas vamos também estudar o lado da empresa. O que a empresa vai conseguir com isso? Como a gente vai conseguir contribuir isso para a empresa? Qual o retorno que isso vai acontecer? Fazer essa construção de raciocínio com os meus, com a minha equipe, sempre funciona muito bem em todas as áreas. E o mais importante, entregar. Os meus atletas são a minha equipe de atleta, a equipe de atleta mais bem paga do Brasil. Os melhores salários do Brasil estão no meu time. Pelo menos dos principais atletas. Os atletas que ainda não são principais, dentro da empresa, têm profunda dignidade no que diz respeito a todo suporte e estrutura que eles precisam. a estrutura que a empresa fornece para que eles possam viajar, para que eles possam ficar em hotéis excelentes, ter toda a condição. Então, você tem que entregar. E isso também nas outras áreas. Salário, benefício, condição de trabalho, ferramenta, tecnologia. É isso. Eu preciso prover minimamente o que a pessoa precisa para ela performar. Eu acho que aí... É. E se você prover... É um filtro. Qual é a qualidade do funcionário que você quer? Você quer os melhores? Se você quer os melhores funcionários... Vai ter um... Exatamente. Não tem... Pagar. Eu falo assim... Entendeu? Eu falo, Renato. Eu falo, Renato. Não adianta você vir com essa fuleiragem de ver e falar assim... Nossa, contratei o cara, treinei, treinei, treinei. E aí, quando ele ficou bom, ele foi pra concorrência. Incompetência é sua. Sim. Por que ele foi pra concorrência? Você treinou, treinou, treinou. Quando ele ficou bom, você queria que ele ganhasse o salário de treininho a vida inteira pra ter gratidão por ti, porque você treinou ele. Cara, os meus atletas... Por exemplo, eu tô dando um exemplo de atletas pra você ter uma ideia, tá? Não, mas se encaixa... Se encaixa perfeito no colaborador. Os meus atletas, quando contratados, eles têm dentro do contrato deles um contrato de carreira. Por exemplo, meu atleta aqui agora, 20 anos de idade, 21 anos de idade, tá começando agora, no contrato dele fala quanto ele vai ganhar quando ele for ao Mister Olímpia. Isso pode mudar? Pode. Os valores podem mudar? Pode. Mas imagina o cara pegar um contrato e falar, caramba, meu, vou buscar o Mister Olímpia. Porque quando eu for ao Mister Olímpia, eu vou lá, vou ganhar 250 mil por mês. Vou buscar esse Mister Olímpia. Você dá o plano de carreira pro atleta. O plano de carreira. O que te custa dentro da tua equipe você construir um plano de carreira pra ele? Nem que seja numa reunião. Não pode ser formalizado. Sim, um acordo verbal ali. O cara é importante pra você? O cara é importante pra você? Sinta com esse cara. Você tem que ter tempo pra isso. Exato. Ah, eu não tenho tempo. Eu tô aqui no operacional. Tá errado. Como dono da empresa no operacional, não. Você tinha que estar ali, ó. Gerindo todo mundo. Traz o cara. Fala, cara, puta, é excelente. Às vezes, o reconhecimento vale mais que o salário. Chama o cara e fala assim, tá excelente o seu trabalho. Sua performance tá excelente. Deixa eu falar. Olha o que eu vejo pra você aqui na empresa. Vejo você nisso, nisso e nisso. Se eu fosse você, estudaria isso e isso e isso. Porque pra mim você é muito valioso nisso. Você fez o plano de carreira do cara. O cara chega em casa pra mulher e fala assim, vou fazer um curso disso. Por quê? Porque o doutor fulano falou que é pra eu fazer isso aqui porque esse é o caminho pra mim na empresa. Vou buscar. Total, esse é o caminho, né? Entende? Agora, se você vai deixar todo mundo solto, fazendo o mesmo cargo, sem ele ter perspectiva nenhuma de crescimento na tua empresa, ele começa a olhar o terreno do vizinho. A grama do vizinho começa a ficar mais verde. Quando você tá insatisfeito, você vai explorar possibilidades, né? E nem precisa ficar insatisfeito. Basta ele achar que aquilo ali não... Que a grama do vizinho tá mais verde. Sim, ou que ele não tem um próximo passo, né? É, um próximo passo. Eu falo que o que mais retém, às vezes, é essa visão de futuro, né? Essa perspectiva de carreira. Construção de carreira. É o que eu faço com os meus liderados. Legal. Construção de carreira. Legal. E eu falo pros empresários assim, ó, não existe funcionário BBB. Bom, bonito e barato. Porque, às vezes, o empresário, ele segura erroneamente, né? Ele vai montar um novo setor na empresa, aí ele quer chamar o primo, o estagiário, um conhecidinho ali. Ou ele tem aquele pensamento paternalista de empresa familiar, né? Muito comum empresa familiar. Ah, e eu peguei o cara, ele era estagiário. Treinei, treinei, treinei. Não, você não treinou ele. Ele pagou. Você pagou pra ele trabalhar lá. E ele aprendeu. Bom pra ele que ele aprendeu. E bom pra você que ele aprendeu. Foi uma troca. Exatamente. Só que você tem que evoluir o cara.